Portal do Sul, o canal das novidades Sei que esses marrocas não me queriam ver sorrir Não tenho que chorar, vamos ver sair daqui Tava num B.O. mas eu me caí Vamo levantar 10 vezes e 10 vezes eu caí Vim multiplicar, não vim pra subtrair Por cada dinheiro ao lado vai vir um outro a seguir Duvida do preço, não duvides do que aí Vamo levantar 10 vezes porque as vezes é que a street fez de mim sonhador Se tu não viste o lixo acredita que o luxo não tem tanto valor You know Que a street fez de mim pecador Se tu não viste o lixo acredita que o luxo não tem tanto valor You know Isso eu caí 9 vezes Levanto 10 vezes Por cada vez que a gente não teve irmão A gente não teve Isso eu caí 9 vezes Levanto 10 vezes Por cada vez que a gente não teve irmão A gente não teve Hermex branca combina com o mundo ingrato Arma preta combina com a pele do meu retrato Olhos no futuro pra não lembrar do meu quarto Quando eu tinha duas mudas dentro do meu guarda-fato O único é um é um é um ela diz que eu to mais gato Cresci no mundo cão vou meter todas de 4 Só tinha meia dúzia já sonhava 24 Com passagem na PJ antes dos meus 24 O mundo gira o homem vale aquilo que tem E a falta é conseguir ver o caminho do bem Respeito do costume toda hora até mandado Tenho o vício do meu pai vivo no anonimato Agora ainda estou vivo graças a Deus amém Vai chorar na minha que chora tua mãe A faca está no queixo pra cortar uns quantos ratos 24 a 24 estou na street porque a street fez de mim sonhador Se tu não viste o lixo acredita que o luxo não tem tanto valor You know You know Isso eu caio nove vezes Levanto dez vezes Por causa da vez que a gente não teve irmão A gente não teve Isso eu caio nove vezes Levanto dez vezes Por causa da vez que a gente não teve irmão A gente não teve Já deixei bem claro Sou determinado Falei na balada Se eu cair Vou me levantar Vou girar igual leão Mas só de distração Quanto Deus sou meu chão Nada vai me abalar Eu falto mais forte se um dia eu cair Cheio de sede pra vencer Muitos acharam que era meu fim Tô cansado de perder Tô de cabeça erguida Tô com a minha subida Quando eu tiver lá em cima Lembra do dia cinza Muitos pra sonhar Muitos pra parar É um dia após o outro O fogo é chegado Não tenho limite Porque eu sou sonhando Tá chovendo um palpite De quem nunca foi vencendo Que a street fez de mim sonhador Se tu não viste o lixo acredita que o luxo não tem tanto valor You know Que a street fez de mim pecador Se tu não viste o lixo acredita que o luxo não tem tanto valor You know E se eu coio nove vezes Levanto dez vezes Por causa da vez que a gente não teve irmão A gente não teve E se eu coio nove vezes Levanto dez vezes Por causa da vez que a gente não teve irmão A gente não teve Portal do Sul Portal do Sul O canal das novidades Essa bate C répondida C'est Vänta E aí E aí E aí E aí Obrigado.